Música Estamos na praia de Caraí, hoje dia 17, dia da votação pelo impeachment ou não da presidente Dilma e aqui está... A população, né, é concentrada, aguardando esse momento em que começa a votação, às 14 horas. Música Caralho! Música 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 Ele ficou rosto Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, opa Opa, opa Deixa pra ouvir O Leandro vai fazer uma cena pra gente ter uma virilha, vai chegar no churrasco, vem caramba, vem caramba. O Leandro vai fazer uma cena pra gente ter uma virilha, vai chegar no churrasco, vem caramba. O Leandro vai fazer uma cena pra gente ter uma virilha, vai chegar no churrasco. O Leandro vai fazer uma cena pra gente ter uma virilha, vai chegar no churrasco, vem caramba. O Leandro vai fazer uma cena pra gente ter uma virilha, vai chegar no churrasco. O Leandro vai fazer uma virilha, vai chegar no churrasco. O Leandro vai fazer uma virilha, vai chegar no churrasco. O Leandro vai fazer uma virilha, vai chegar no churrasco. O Leandro vai fazer uma virilha, vai chegar no churrasco. O Leandro vai fazer uma virilha, vai chegar no churrasco. O Leandro vai fazer uma virilha, vai chegar no churrasco. O Leandro vai fazer uma virilha, vai chegar no churrasco. Vamos perder ele, não entendo. Abertura O que é? O que é? Então como é que é? Fora PT Fora PT Fora PT Leva Dilma com você Fora PT Fora PT Fora PT Leva Dilma com você É isso aí pessoal A nossa juventude, o pessoal do Movimento Brasil Livre, que é o pessoal mais jovem Tenho muito a agradecer O pedido Que os aposentados fizeram Pra gente sair das redes sociais E vir pras ruas Eles queriam muito que a gente viesse aqui Pra representar esse pessoal Então a gente está aqui Graças aos aposentados que estão sem receber Uma salva de palmas pro pessoal Que construiu esse país E hoje estão aqui E a gente Agradece somente a eles A gente veio aqui por causa deles Eu tô saltando a mãe joca Eu tô saltando a mãe joca Eu tô saltando a mãe joca Nós estamos comandando a mãe joca E todos Nós estamos comandando a mãe joca Vamos fazer barulho pra Ednarari Fora PT Fora Dilma Fora Presidente Lula Eu tô saltando a mãe joca 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 A Lua é o capitão federal, um processo que rediava do terreno da UF. O nosso barulho foi de uma medalha de origem, para o Coradinho, para o nosso PT com a Lua. Qual é a condição? A Lua é o capitão federal, um processo que rediava do terreno da UF. A Lua é o capitão federal, um processo que rediava do terreno da UF. A Lua é o capitão federal, um processo que rediava do terreno da UF. A Lua é o capitão federal, um processo que rediava do terreno da UF. O Carado Federal é o capitão federal, um processo que rediava do terreno da UF.